E é aqui no sítio Vila Germânica, que é localizado na Zona Rural de Santa Tereza, que nós vamos passar o feriado de Corpus Christi em família. O nosso chalé é este, que é um chalé geminado. Ele possui dois andares, dois quartos, acomoda super bem, até quatro adultos. Nós viemos eu, Cássia, vovó Sandra, Melissa, Milena e Mileide. Vem comigo que eu vou mostrar ele por dentro para vocês. Ele é um encanto. Vamos conhecer o nosso chalé. Oh! Tchau. 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 Tchau, Mimí. Dá ela, Mimí. Eu não sei. Ela não quis comer mais? Não. Ela leveu minha mão. Tchau, Mimí. 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 Muitas delícias produzidas aqui, lindas. Muitas delícias produzidas. Muitas delícias produzidas. A pousada Vila Germânica é o local perfeito para uma hospedagem rural aqui em Santa Tereza. Cada cantinho aqui foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência incrível para os hóspedes. Vejam só este lado, parece até que tem um quadro atrás de mim. Mas não, este cenário é real e é o local perfeito para um piquenique, para um passeio de barco, para uma pescaria, para uma sessão de fotos ou simplesmente para sentarmos e admirarmos a paisagem. Milady, como vocês podem ver, está ali, admirando a paisagem. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.